Música Há cinco anos, Kézia perdeu a irmã mais nova, que sofria com transtornos psiquiátricos. Na época, a família da jovem procurou ajuda especializada e tentou uma internação no momento de crise mais aguda. Não encontrou o apoio esperado e a universitária acabou desistindo da própria vida. Depois da morte dela, eu fui informada que nós poderíamos tê-la levado a um CAPS, porque tinha um psiquiatra plantonista. Então, observando a falta de informação que havia na rede de apoio, tanto por parte do SAMU, dos policiais, dos hospitais particulares, do próprio hospital psiquiátrico, eu percebi que a população carecia de informação. Enquanto ainda enfrentava o luto, Kézia decidiu transformar o drama em propósito de vida. Criou, então, o Centro Débora Mesquita, uma homenagem à irmã, onde presta atendimento gratuito de prevenção ao suicídio. O acolhimento é para qualquer pessoa. Então, o acolhimento é no sentido de dar informação, até mesmo, às vezes, de quebrar a resistência que as pessoas têm em relação ao tratamento psicológico, psiquiátrico, porque há ainda um estigma muito grande em relação às pessoas que procuram esse tipo de tratamento. O poder público também tem investido nos serviços de apoio a pessoas em risco. A Fundação Municipal de Saúde mantém um ambulatório especializado que funciona dentro do Centro de Saúde Lineu Araújo. O ProVida atende a demanda espontânea, sem necessidade de marcação. Os profissionais estão disponíveis de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, sem intervalo de almoço. O tratamento depende de cada caso, e tanto o paciente quanto os familiares são acompanhados. Esse acompanhamento é importante porque essas pessoas convivem praticamente a maior parte do tempo, são as pessoas mais próximas daqueles que se encontram em risco. E, nesse caso, essas pessoas precisam ser orientadas, elas precisam saber o que fazer, que medidas tomar em caso de uma emergência. Atividades semelhantes são desenvolvidas nos CAPES, Centros de Atenção Psicossocial. Existem sete espalhados por Teresina, onde há o acolhimento de pessoas em sofrimento mental. O encaminhamento é dado pelo Programa Saúde da Família. Mas a única urgência psiquiátrica com internação no Estado fica no Hospital Areolino de Abreu. 16 leitos, 10% do total, são destinados a pacientes com ideação suicida. Quem vem para a internação psiquiátrica, ele vai fazer tratamento medicamentoso e tratamento psicotérpico. E vai ser avaliado constantemente sobre a regressão, a diminuição do risco e a diminuição da ideação suicida. Em alguns casos, não há tempo de procurar os serviços de saúde. E tudo o que se tem à mão é um aparelho telefônico. Há mais de 30 anos, o Centro de Valorização da Vida oferece um ouvido amigo para quem precisa desabafar. Os voluntários passam por capacitação e garantem o sigilo das conversas. É um ouvir sem julgamento, é um ouvir sem direcionamento, o respeito em relação à pessoa, aquilo que ela pensa, o que ela sente. E nem sempre a gente encontra pessoas por aí com essa disponibilidade. Então, o voluntário do CVV vai fazer essa escuta realmente, de fato. O CVV atende pelo número 3222-0000. A partir de outubro, o Piauí também terá à disposição o telefone 188, com ligação gratuita. Já o Hospital Areolino de Abreu atende urgências 24 horas para internação psiquiátrica 3222-2920. Outras organizações não governamentais que também trabalham na prevenção ao suicídio são Grupo de Apoio Contato Esperança, pelos números 3237-0077 e 3237-0202. E o projeto Caminhos, da Federação Espírita do Piauí. As informações sobre o serviço podem ser acessadas pelo 3221-2500. As pessoas têm, hoje em dia, uma cultura mórbida de compartilhar fotos de pessoas que tentaram suicídio, de compartilhar textos e cartas suicidas, de assistir programas suicidas. Isso só reforça, naquelas pessoas que têm uma tendência suicida, só reforça a vontade de executar. Então, não há nenhuma bondade em estar divulgando coisas de suicídio, de suicidas. Sobre suicídio é outra coisa, falar sobre suicídio é bom. Agora, falar do suicida, do suicídio do ato, é ruim.